Vai. Olá, Maiko. Eu quero jogar um jogo. Até agora, aquilo que você chama de vida tem sido estragado por suas ações. Você se preocupa com o lado de fora, mas despreza o lado de dentro. Você tinha algo que eu não pude ter. Saúde, uma vida saudável. E o que você fez? Abusou. Fez aquilo que sabia que ia te matar. Mas mesmo assim continuou. Porque você queria agradar os outros. Queria sentir uma sensação idiota. Você destruiu a sua vida. Sabe como eu te chamo? De indigno. Do corpo que você possui. Da vida que lhe foi dada. Agora, sua sobrevivência depende de você. A chave para a sua liberdade está dentro do seu corpo. Use as ferramentas necessárias para atirá-la. Você tem cinco minutos. Após o tempo, o fogo que você usa para sustentar o seu vício vai te matar. Que comece o jogo. Que comece o jogo.